Se você adquiriu um lindo Xbox Series S e quer tirar o máximo proveito dele, aqui estão 7 grandes erros para ficar atento. Não ter uma assinatura Xbox Game Pass O primeiro pode ser óbvio pra você, mas seja jogando no PC ou em qualquer console Xbox, uma assinatura do Xbox Game Pass é imprescindível. Mas quando se trata especificamente do Xbox Series S, ele e o Game Pass são realmente uma combinação perfeita. Sim, porque este é um console apenas digital, feito sob medida para a vasta biblioteca digital de jogos que o Game Pass oferece. Com um console Series S e uma assinatura do Game Pass, você tem acesso a tudo, desde lançamentos no primeiro dia até títulos indie peculiares. Com certeza existe uma série de possibilidades para todos os gostos. É realmente a melhor maneira de turbinar seu Series S. Não aproveitar a nuvem Claro, o que você deve ter em mente ao optar pelo digital é que o espaço de armazenamento pode ficar um pouco limitado, mas felizmente o Xbox tem uma solução para isso também. Com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, você pode transmitir muitos títulos diretamente da biblioteca do Game Pass para o seu console, sem precisar baixá-los. Dessa forma, não apenas economizará espaço, mas também poderá jogar imediatamente, sem ter que esperar pela instalação dos arquivos. Dessa forma, você não ficará sem espaço de armazenamento, nem paciência. Não expandir seu armazenamento Mas se ainda assim você estiver constantemente esbarrando no limite de armazenamento do seu disco rígido, não há necessidade de arrancar os cabelos decidindo quais jogos quer deletar, porque o Xbox oferece uma ampla gama de soluções de armazenamento para ajudá-lo a utilizar o espaço que você tem da melhor forma. Alguns desses dispositivos de expansão, como o modelo oficial da Seagate para Xbox, adicionam 1TB de dados, então você ficará tranquilo mesmo se adora jogos com grandes instalações. Sim, eu tô olhando pra você, fã de Star Wars Jedi Fallen Order. Ao adquirir um disco rígido externo, você pode manter todos os seus jogos favoritos e não perder um fio de cabelo. Não usar o Microsoft Rewards Quer dizer, por que você não se inscreveria em um serviço gratuito que permite ganhar pontos da Microsoft jogando? Isso é um erro de novatos. O Microsoft Rewards permite que você ganhe pontos de recompensa completando tarefas específicas de jogos, bem como fazendo quizzes e pesquisas e até mesmo procurando coisas no Bing. Depois de acumular pontos suficientes de recompensa, você pode trocá-los por pontos da Microsoft para gastar na loja, meses do Game Pass ou uma série de outros prêmios. Não customizar suas notificações Normalmente, as notificações são ótimas para mantê-lo informado sobre como seus downloads estão progredindo, quem está tentando enviar uma mensagem e quais conquistas você acabou de desbloquear. Mas, sejamos sinceros, às vezes elas também são irritantes. Imagine que você está imerso em uma cena emocionante ou concentrado intensamente em uma partida multiplayer acirrada. Você não quer que nada mais apareça na tela para distraí-lo ou arruinar a atmosfera. A boa notícia é que você pode ir até a guia de preferências do aplicativo de configurações e personalizar suas notificações para receber somente aquelas que deseja. Não usar o modo de economia de energia Outro erro que muitas pessoas cometem com o seu Xbox Series S é deixá-lo no modo de energia errado, pois enquanto o modo de suspensão é ótimo se você quiser usar recursos de jogos remotos, a opção de desligamento é uma maneira muito mais eficiente em termos de energia. Na verdade, agora você pode tornar a sua experiência do Xbox Series S ainda mais ecológica graças aos downloads conscientes de carbono que agendam automaticamente suas atualizações para momentos em que o console pode usar mais fontes de baixo carbono. Definir de maneira inteligente as horas ativas do console também é uma ótima maneira de garantir que o seu console esteja pronto para uso sempre que precisar, e somente quando precisar. Portanto, não há necessidade de gastar energia desnecessariamente. Explore as configurações de energia do seu Xbox Series S para torná-lo na máquina de jogos verde que ele sempre deveria ser. Não baixar o aplicativo mobile do Xbox E se dissessemos que você pode estar cometendo um erro com os seus CDs do Xbox mesmo quando estiver longe dele? Aterrorizante, certo? Bem, todos vocês podem ficar calmos, porque eu escolhi uma forma muito dramática de recomendar que você instale o aplicativo do Xbox no seu celular. Dessa forma, você poderá baixar jogos remotamente em seu console para que estejam prontos e esperando por você quando chegar em casa, e você possa manter contato com todos os seus amigos do Xbox. Ou você pode simplesmente usar o jogo remoto para transmitir os jogos diretamente do seu console para o seu dispositivo móvel. Isso é ideal quando outra pessoa está dominando a TV com todos esses recursos maravilhosos e muito mais. Seria um grande erro não aproveitar essa oportunidade e certamente teria sido um erro ainda maior não assistir a esse vídeo. Então, ei, pelo menos isso é uma coisa que você pode riscar da lista. Se você tiver mais dicas importantes do que fazer e não fazer com o Xbox Series S para compartilhar, coloque-as em nossos comentários abaixo para ajudar outros jogadores do Xbox. Para obter mais informações úteis sobre o Xbox, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações antes de sair. Tchau! 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 Tchau!